Logo depois da luta, o Vitor Belfort foi lá e te provocou, te desafiando. Você vai aceitar? Muita vontade de derrubar o Bambam, né? Ele tirou você do sério por muitos momentos, né? Ele conseguiu tirar meu sono. Justo, hein? Todo dia. Nossa, ele é chato. Eu já sabia que ele era chato de você. Você esperava um pouquinho mais dele? Não. Eu sabia que era aquela merda. Falou o quê? Ele tá vendo essa raiva aí. Eu quero o que ele falou. Agora eu quero lutar. Eu só não lutei. Olha estreita aí, galera. Popó participou aí do podcast HelloVal, tá? Vou deixar o link aí completo abaixo pra quem quiser assistir. Mas ele é perguntado por ela se aceita o desafio de Vitor, tá? Ele deixou a resposta dele aí. Também deixou a resposta pra Naldo aí depois que ele falou que aceita lutar com Popó dessa vez. Não sei o quê. Falou muito do Bambam aí, da situação dele. E no final tem JR Dublê, galera. Deixando aí a sua resposta pra Popó depois que ele fala nesse mesmo podcast que JR Dublê é um frango. Então, tá muito massa, galera. Tá muito imperdível isso aqui. Cola isso aqui e vamos direto pro vídeo. Bora lá. Quatro vezes campeão mundial de boxe. Dono de uma das mãos mais pesadas desses esportes. Gente que já viu. Hello, eu sei o Bambam. Sentiu. O Bambam que o diga. No final de semana, o ex-BB foi nocauteado em apenas nove segundos. Você estava com muita vontade de derrubar o Bambam, né? Ele tirou você do sério por muitos momentos, né? Tem um ano, gente, você tá no meu saco. Um ano? Não é brincadeira, não. Tem um ano. Porque só pra você ter ideia, ele já veio antes do Dublê e na vibe de Naldo. Naldo veio em abril do ano passado. E Bambam veio junto com ele. Então temos quase um ano aí de provocação. Nove meses de provocação de Bambam. Essa luta. Só que é todo dia, Val. Ele enche o saco assim? Todo dia mesmo. Nossa, ele é chato. Eu já sabia que ele era chato. Sabia. Todo dia. Não era assim. Uma vez ou outra. Ele postava algum tipo. Você acha que ele estava quebrado, falido por isso? Não sei. Eu acho que é algo dele mesmo. Mas ele estava fora da mídia. Por quê? De repente ele luta com o tetracampeão, o Popó. Você tem uma história assim. Mas pelo pouco que eu vejo ele, pelo pouco que a mídia pra ele é muito mais importante do que o dinheiro. Você acha? Eu não vejo ele esbanjando assim. Mas com a mídia ele ganha dinheiro. É isso. Mas eu não vejo ele falando do dinheiro. Agora, depois que ele vem falando que ele ganhou seis milhões, se valorizando, aquela coisa toda. Ele foi assim, humilhado. Eu não acredito que a Nike colocaria uma marca em bambam. Também não. Eu concordo com você. Também não. E eu soube que no Rolling Fans, as pessoas que tem lá, os artistas, personalidade e tudo, tem lá um, acho que é um cabeçadinho, né? Sim. As personalidades que tem no Rolling Fans. E o nome dele não está. Mas nem lembrava mais quem era ele. Mas você, todo mundo conhece. Mariotinho. Na verdade, ele pegou uma carona na sua fama. Ele fez. Ele ganhou não só dinheiro, ele só ama. Naldo faz isso. Naldo está tentando agora. Não, o Naldo fez isso lá atrás. Mas ele está tentando agora, porque o Lula foi um grande sucesso, na verdade. Em 2001. Dezembro de 2001. Para 2002. Eu fui para o futebol do Alessandro Pires. Sim. Que entrou no ano dia 19. Sim. Em Uberlândia. E Naldo estava lá com a esposa dele. E ele, brincando comigo, falou assim, pô, eu estou fazendo boxe. Quero lutar também. Ah, tá. Aí eu ainda falei com ele, pô, vai lá desafio o otário lá do bombão, velho. Vai uma boa luta. Pronto. Não falei mais nada. Você disse isso para ele? Não falei mais nada com ele. Ele está te acusando que você não cumpriu, que você não pagou ele. Aí olha o que aconteceu. Combinado. Olha o que aconteceu. Aí, dois meses depois, ele foi para o Flow Podcast. Chegou para o Guigo e falou, Guigo, eu desafio o Popó. O Popó arregou. Quem é o Naldo Péu de Popó? Hello, Naldo. Adoro você. Mas respeita a história do cara, Naldo. E a conversa dele era o quê? Para ele lutar com o bombão. Aí pronto. Ele começou a mentir. Aí começou a falar que o dele pesava duas toneladas e meia. Ah, me foco. Aí foi uma história que ele criou em cima disso aí. Aí depois que veio também o Naldo. O bombão. O bombão. Me conta como foi o nome do bombão. Aí o Naldo é o seguinte. Eu falei, Naldo, bora fazer o seguinte. Você quer lutar? Quer? Eu sei que você vai estar levantando essa mentira, essa suma toda. Eu arranjo um patrocínio para você. Arranjo um patrocínio de 600 mil para você. Você falou? E a Fight Mix 1 ainda te dá mais 300. Bom, boa grana. Até eu levava um soco. Aí mais uma mentira dele. Ele agora está falando. Que você não pagou o combinado. Que o combinado não queriam pagar. Que na verdade foi mais uma mentira dele. Porque agora ele falou o quê? Ele está vendo essa raiva aí. O que é que ele falou? Agora eu quero lutar. Eu só não lutei da outra vez que vocês pometeram 600 mil. E falar depois que voltou atrás. Então é mentira. Mentira. Então todas as vezes que eu falar dele, eu vou dar mais mídia para ele. Ele vai voltar. Então é melhor a gente parar aqui. Vamos falar. Você está bem? Eu estou ótima. Deixa eu te falar. Graças, Bambã. Muito bem feito para você. Você esperava um pouquinho mais dele? Não. Eu sabia que ela era uma merda. Eu sabia. Jura? Eu sabia das limitações dele. Eu que sou leiga. Eu olhei e falei, nossa, o cara vai com tudo, né? Mas eu achei ele tão fraco. Eu sabia das limitações dele. Que era um bosta ético. Só tinha a boca para falar. Aquela coisa toda mídia que ele procurava. Ele procurava demais, né? Quando ele estava treinando, eu vi alguma coisa dele que ele postava. Então ele mesmo postava. Só para você ter ideia. Ele era tão ruim no treino que ele postou um vídeo e acelerou para dizer que ele é rápido. Rápido foi você. Entendeu? Aí eu falei, como é que o cara posta um vídeo e acelera o vídeo, cara? Mas vem cá. Ele tirou você do sério? Muito. Você ficou bravo com ele? Vou te mostrar quem sou eu. Vou te mostrar a minha história. Ele conseguiu tirar meu sono. Jura? De verdade? Eu fiz 46 lutas. Em 46 lutas, ninguém nunca tirou o sério. Nunca tirou. Ele é bom de conversa, né? Ele me tirou do sério. Mas de luta, zero. Tanto que ele me tirou tanto do sério que eu queria bater nele em qualquer lugar. Ou em qualquer lugar que me bateu as coisas. Sério? Você estava tão focado no ringue que você não leva para ninguém. Não. O risco estiver errada. O foco era só um. É só ele? Só ele. E você quis mostrar, tipo assim, eu sou o campeão. Me respeite. Quem é você? E aí você foi com nove segundos e deu o primeiro soco nele. Nove segundos e deu o primeiro soco nele. Nove segundos e deu o primeiro soco nele. Muitas pessoas ali embaixo que foi, foi para ver isso. Não teve outra. Tipo assim, pô, Missy Rian, Carioca, Bola. Sim. Deixa eu ver quem mais. Tinha vários artistas ali. Amaral, Atleto. Nossa, estava lá. Eu amo. Aí falou assim, eu só vim. Eu só vim aqui só para ver você derrubar ele. Eu, na verdade, eu iria só para ver você derrubar ele. Não, a galera foi em todo o Brasil, né? O Brasil parou. Mas eu acho que foi legal esse tipo de luta. Me corrija, te lembra. Acho que lá nos Estados Unidos já acontece isso. Porque popularizou isso muito no Brasil. Eu acho que com isso agora vai ajudar o boxe a ser mais popular no Brasil. O que você tem a dizer? Nos Estados Unidos já acontece isso. De estar em influência lutando com o lutador de boxe. Com o lutador do UFC. E migra para o boxe. Por que o boxe? Ah, porque não o cara ir para o UFC ou para o Karatê ou para o Jiu-Jitsu. Porque o boxe é um esporte que vende muito. Vende. Você tem ideia? A gente tem curiosidade de ver as pessoas. Tipo, a gente tem curiosidade. Eu tenho curiosidade. É porque é limpo, Val. Você vê o cara trocando churro com o Nito. Com esquiva, pêndulo. A movimentação, aquela coisa toda. O cara cair. É como se fosse um gol no futebol. O knockout no futebol. É verdade. Entendeu? O knockout no boxe. Popó, logo depois da luta, o Vitor Belfort foi lá e te provocou. Te desafiando. Você vai aceitar? Quem é o Vitor Belfort? Não sei bem. Eu sei quem é você. Quem é ele, eu não sei muito bem. Mas ele está desafiando. Nem lembro que é. É normal. Agora o Vitor Belfort. Vai querer a sofazinha aí. A gente nem dá trevas. Agora vem cá. Vai ter muitas mais lutas. Um gostinho de quero mais. 36 segundos. É pouco tempo para você. Sabe o que eu queria? As minhas três últimas lutas no Fight Music Show. Eu ganhei as três para o knockout no primeiro round. Eu ganhei a primeira para Pelé. A segunda para Júnior Dublê. E a terceira para Bambesta. Bambesta? Bambesta foi o nome que eu carinhosamente coloquei no dedo do começo. Sabe qual seria a minha ideia? É eu fazer... Teve uma luta de quatro Power Builds. Ah. E os quatro lutavam. Só que um lutava com o outro. Aí o outro ia lá. Batia. Saia do ringue. O outro voltava e lutava. Eu quero pegar os três na mesma noite. Os três que eu não estava com o dinheiro. Eu adorei a ideia. Um vai. Eu derrubo um. Aí se o outro tiver coragem... Você quer lutar com os três então? Eu quero lutar com os três que eu já derrubei na mesma noite. Qual é o luto? Bambam. Bambam. Dublê. Pelé. E se Naldo quiser também os quatro. Naldo. Quero ver se é homem, Naldo. Naldo. Quero ver se é homem. Vem aqui enfrentar o nosso campeão, tá? Naldo retou comigo que eu falei que ele só era pra bater mulher. Caramba. Ele veio... Ele... Não só ele como ela. Foi? Pô, o cara só... Eu tinha fechado o patrocínio. Pra mim. Naldo. Pra ele. Pra mim. Pra ele. Eu montei toda a estrutura. Ele mentiu de novo dizendo que foi mentira que a gente tinha conseguido. Tinha conseguido o meu patrocínio que a aposta ganha pra ele. Pra botar na roupa dele. Ia pagar o valor que eu te falei de 600 mil. Sim. Ia fazer isso que o senhor ia pagar mais de 300 mil pra ele de bônus. Ele mentiu. Dizendo. Ah, mentira. Aquela coisa não... Aí ele quer vir de novo. Só que não vai. Conversinha, gente. Eu só aceito se vir os quatro. Só que... Então você, a próxima luta tem que vir os quatro. Você vai ter os quatro. Vai ser 36 segundos pra cada um. E acabou. É por aí. É por aí. Sim, mas eu acho que Naldo é tão frouxo que ia ser muito rápido. Naldo. 20 segundos pro Naldo. O dublê. O dublê. O dublê. O dublê foi 38 segundos. Quantos segundos pra cada um você daria agora aqui? Vamos falar. Pro Naldo, quantos segundos? Não, eu daria... Eu daria... Botando todos, eu daria um minuto de luta. Adorei. Se eu colocar os quatro que eu lutei... Adorei, gente. Os três que eu lutei... Os três que eu lutei... Não dá dois minutos de luta. Não dá, né? É. Agora, vem cá. Qual foi a diferença de lutar com o Bambam e o Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes tem um respeito. No quarto round... Brincadeira, então. No quarto round, meu treinador... Vamos derrubar ele. Derruba ele. Mas ele te respeitou, né? Sim, sim. Foi muito diferente do Bambam. O meu treinador falou assim, vamos derrubar ele. No quarto round, eu falei... Não, tá tão legal. O cara tá se divertindo tanto, velho. Isso vai ajudar tanto no nosso esporte. E realmente ajudou. Divulgou o boxe. Eu acho. Muita gente na Bahia e no Brasil começou a dar aula de boxe com a galera mais jovem. Que legal. Procurando. Mulher jovem procurando boxe depois da minha luta contra esse luto. Vamos ouvir agora, galera, o que o J.R. Dublé tem a dizer depois dessas declarações de popó aí. Vamos lá. Fala, galerinha. Popó tá querendo encarar. Eu, Bambam e Pelé, né? Eu, Bambam e Pelé. Suicídio. Suicídio. Tá ligado? Outro detalhe. Ele não vai passar por mim. Certeza. Certeza que não vai passar por mim. Aquilo lá não foi luta, não. Não teve luta. E a galera sabe. Tá mais do que explicado. Vários veículos de notícia aí. Tá? Mostrando pra galera aí a verdade do que aconteceu entre eu e ele. Tá? A verdade do que aconteceu. Né? Não passa por mim. Tá? Não passa por mim. Ah, o campeão é foda. Sim, ele é foda. Tá? Mas não passa por mim. Se começar por mim. Se eu lutar sério com ele. Tá ligado? Sem pegadinha. Sem historinha. Sem falar que vai vir na manhã do gato. Não. Pra vir pra derrubar mesmo. Pra derrubar. Aí vocês vão ver o que eu aprendi mesmo no boxe. Tá ligado? Aí vocês vão ver. O que é o pau quebrar na moral, tá? Posso não ser um lutador de boxe. Mas eu luto de karatê. Judô, tá? Marrom de judô. Rocha de karatê. E treino... E também treino kickbox. Então. Não fiz nada aquele dia. A galera sabe por que foi. Tá? Além de terem jogado a toalha. Né? Tá ligado? Não passa por mim. Tá ligado? Não passa por mim. Não é papo do bambã, não. Papo de chocar a mulher. Essa porra, não. Não passa por mim. Tá? Não passa. Viu? Sem pegadinha. Né? Que agora eu sei que... Que vai... Que não... Não cumpre a parada mesmo. Sem pegadinha. Né? Sem toalha. Até o fim. Tá ligado? Garanto. Não passa por mim. Não passa. Tá? Vocês acham que... Eu ia ficar paradinho lá e tal. Tô esperando... Se ele fala que ia vir normal mesmo, ia vir mesmo pra quebrar. Vocês acham que ia ficar lá paradinho lá. Outra parada. Outra parada. Entendeu? Outra situação. Outra situação. Tá? Aguarde. Se você não correr. Parece que não correu, né? Porque quer pegar... Eu... Pelé... E Bambam... Vamos ver. Pelé já aceitou. Pelé já aceitou. Falta agora o Bambam aceitar a parada. Entendeu? Falta o Bambam aceitar a parada. Né? Vamos que vamos. Eu já tô dentro. Eu já tô dentro. Tá? Só mandar o contrato. E ó. Dá aquela lida no contrato. Vamos ver se o contrato tá bonitinho. Né? Tá ligado? Mandar a assessoria, dar uma olhada. Como é que tá esse contrato aí? E aí? Vamos. Tá bonitinho? E aí, meu? Pau quebra. Pau quebra. Tá? Bem diferente da primeira vez. Porque já foi explicado. Já foi explicado. Sem pegadinha. Sem papinho de acreditar na conversa. Galera fala. Não acredita na conversa de baiano. Tá ligado? O baiano é foda. Gosto muito da galera baiano. Mas a baiano gosta de trolar os outros. Baiano é bom de pegadinha. Tá ligado? Um abraço aí pra geral da baia. Tá? Essa vez eu não vou cair na conversa de baiano não. Tá ligado?